E uma criança, por pouco, não ficou ferida ao escalar um brinquedo em um shopping de Rio Preto. Me dá as imagens enviadas aí por telespectadores. Olha só, essa criança tá na parte de cima, mais aí de dois metros de altura. Ela começa a escalar e, de repente, vai se jogar desse brinquedo. Nesse momento, por sorte, uma pessoa tá lá embaixo e consegue segurar. Novamente pra você, o momento da queda. Olha só, ela tá brincando pela parte de fora e acaba ali se jogando. E, graças a Deus, essas pessoas estavam ali embaixo aguardando o momento da queda, justamente pra evitar aí complicações maiores. Segundo informações aí dos pais, da criança, ele tem alguns problemas, algumas deficiências mentais. O que pode ter feito com que ele ali não tivesse noção de todo esse risco, noção de todo esse perigo, né? A assessoria de imprensa do shopping onde foi registrado esse caso disse que a responsabilidade pelo brinquedo é da loja onde esses brinquedos estão instalados. Nós tentamos contato com o pessoal da loja pra perguntar se não existem monitores, pessoas acompanhando as crianças, mas ninguém foi encontrado pra falar sobre esse assunto.